Bem-vindos ao nosso canal TOP 5. Se você está em busca do melhor vaporizador de roupas está no lugar certo. Afinal, todos queremos o melhor custo-benefício, certo? Para te ajudar nessa jornada, preparamos nossa lista dos 5 melhores vaporizadores de roupas de 2024. Os links para compra estão na descrição do vídeo. TOP 5. Black Mais Decker Vaporizador 3 em 1 com função de passar a seco ou a vapor. Nossa inovadora 3 em 1 traz praticidade máxima para o cuidado das suas roupas. Alternando entre vaporizar, passar a seco e passar a vapor é fácil com um simples toque. Seu design dobrável permite que você leve para onde quiser. Com uma chapa lisa de inox com 7 saídas de vapor, aquecimento rápido e vapor contínuo de 14 a 17 gmin, é a escolha ideal. Além disso, seu reservatório removível de 200 ml é de fácil abastecimento. Lembre-se de colocar água suficiente para o funcionamento adequado. Antes de usar, verifique se a tampa do reservatório está bem encaixada e se o vaporizador está na vertical. Adquira o seu agora pelo link na descrição do vídeo. TOP 4. Passadeira a vapor Vip Care, Mundial Com uma incrível potência de 1800 watts, nossa passadeira a vapor mundial desamassa suas roupas de forma rápida e eficiente. O reservatório de 2 litros garante até 65 minutos de uso contínuo sem reabastecimento. Sua boca com base em inox desliza suavemente sobre os tecidos. A haste regulável com cabides e prendedores torna a tarefa de passar ainda mais fácil. E com rodas traseiras, ela é portátil e pode ser usada em qualquer lugar. Não perca mais tempo. Compre agora pelo link na descrição do vídeo. TOP 3. Vaporizador Oreo Malore. Portátil, higienizador de roupas e tecidos. A passadeira a vapor quente contínuo é a solução perfeita para o seu dia a dia. Com 1200 watts de potência, atinge a temperatura ideal em 30 segundos. Seu design moderno e prático permite desamassar roupas no cabide, higienizar cortinas e estofados. Com um reservatório de água de 220 ml removível e transparente, é fácil de abastecer e limpar. Com apenas um botão para acionar o jato de vapor e controle de vapor com trava para uso contínuo, torna o processo ainda mais eficiente. Não perca tempo. Compre agora pelo link na descrição do vídeo. TOP 2. Passadeira Vapor Vertical Vaporizador de Roupa Profissional Versátil. O vaporizador de roupas Electrolux Expert EGS20 torna o cuidado com suas roupas mais fácil e eficaz. Com sua tábua de passar regulável, permite passar suas roupas tanto na vertical quanto na horizontal, oferecendo conforto e praticidade. Com a tecnologia Power Steam, elimina até 99,99% de bactérias dos tecidos em apenas um minuto, ideal para renovar peças sem lavagem completa. Seu cabo flexível e a base resistente garantem um deslizamento suave e potência de 40 gramas de vapor por minuto. Com três funções programadas, o vaporizador atende a todas as suas necessidades. O reservatório de 2,5 litros oferece até uma hora de uso contínuo. Adquira agora para cuidar das suas roupas de forma mais eficaz. Clique no link na descrição do vídeo para comprar. TOP 1. Vaporizador de Roupas EasyTouch Plus Philips Valita Apresentamos o vaporizador de roupas EasyTouch Plus da Valita, com 1.600 watts de potência e 5 níveis de temperatura para garantir resultados impecáveis. Este kit inclui três acessórios essenciais, luva para proteção, escova e acessório para dobras. Com um reservatório de 1,6 litros, você terá vapor suficiente para uma sessão completa. Não perca a chance de adquirir essa ferramenta de cuidado das roupas de alta qualidade. Compre agora pelo link na descrição do vídeo. Queremos saber qual desses produtos você compraria. Além disso, se você já possui um desses produtos, compartilhe sua opinião nos comentários. Não temos vínculos com nenhuma marca e queremos criar um espaço para a comunidade compartilhar suas experiências. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e fique por dentro das melhores escolhas de 2024.